E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil, hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X Dive Mais um vídeo onde eu irei falar tudo o que chegou de novo nessa quarta-feira, dia 24 do 8 de 2022 Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas E caso queiram entrar nas nossas redes sociais ou entrar no nosso Discord, os links vão estar na descrição Lembrando que também agora temos a opção Seja Membro, que é uma forma de vocês apoiarem o canal e nos incentivarem mais e mais Vamos lá então galera, sem mais delongas Lembrando que até o momento desse vídeo, eu estou gravando umas 4 e meia da manhã Não teve nenhuma recompensa de login diário e também não teve a mudança ainda do evento Tá mostrando aqui como se fosse o saltador do espaço-tempo, só que já acabou, não tem como fazer mais E não tivemos mudanças, tá? Além disso, o que chegou de novo foi o novo raid boss Com um boss diferente, é claro, mas é o mesmo sistema que sempre ocorre no game E cara, pra quem quer uma explicação top de como funciona esse modo e a melhor forma de você causar dano Eu vou estar deixando o link na descrição de um vídeo completo do que já rolou aqui no canal Com a explicação do René, que é um mestre em fazer raid boss, causa muito dano E as mudanças foram a chegada de dois novos banners no game Isso é muito bom, além de vocês farmarem memórias e tudo mais E além disso, também teve a chegada desse novo banner, que é A arma de rank S, pode ser obtida no primeiro, terceiro e quinto tiro Aquele famoso banner de arma que te garante no primeiro, terceiro e quinto tiro Lembrando que a arma Neon Laser é garantida na décima pull de 10 vezes Então depois de você tacar 10 vezes o tiro de 10, você vai ter ela garantida Ou se você tiver sorte, você tira antes também Que é a nova arma Neon Laser Parece ser legal, não tenho uma noção ainda se ela é boa ou não Mas nós veremos, tá? Logo de cá então galera, eu vou jogar nesse banner, sem sombras dúvidas Porque me garante o rank S Quem sabe eu já tire a nova arma e trago um vídeo para vocês, tá? Lembrando também galera, se sair um novo evento Eu tô gravando muito cedo, pode ser por isso que não apareceu ainda Se sair, eu trago um vídeo amanhã de como concluir o novo evento Tenho já um personagem também Tirei a Pandora, pra mim é bom pra farmar memória porque eu já tenho a Pandora Deixa eu adiantar agora aqui Que tem mais um item rank S no último Então pra mim valeu muito a pena Porque é S garantido e eu tirei dois S Entendeu? Lembrando que se você quer muito essa arma Eu recomendo nesse banner aqui jogar até o terceiro tiro Você gasta 3k e garante dois rank S Já que é garantido que no primeiro e no terceiro vai vir rank S Pra mim vai valer mais a pena ainda Porque logo no primeiro tiro eu tirei duas coisas rank S Tá? Dependendo, nem precisa gastar mais se na última vier a arma Vamos ver Ó, veio a arma, pode ser ela Tirei a Aqua Buster Já tenho Tirei dois itens rank S repetido Porém eu garanto que valeu a pena ao meu ponto de vista Tá? Depois eu vejo se eu jogo mais nela ou não Vamos agora galera pro banner do Ville MK e da nova arma Uma vez por dia Iniciar É, nele não tive sorte A não ser que venha algum fuck out Vou já dar skip E a chance de um fuck out aqui é muito difícil Não tenho muita sorte com isso não Quer saber? Eu vou jogar logo aqui E vamos ver se eu tiro essa arma logo de uma vez Jogar até o terceiro tiro, né? Se não vier também Azar Agora não veio nada Eu vou dar o skip E já jogo mais um tirozinho Lembrando que isso não é recomendado, tá galera? Assim, 100% Só se você quiser muita arma Eu, por conta do conteúdo E porque eu já tive sorte no primeiro tiro Eu joguei porque agora vai vir em S garantido Viu? Vamos ver se por sorte eu tiro a arma Viu no último Lembrando, falo e repito Entre na descrição do vídeo Veja um vídeo completo de como concluir o raid boss Sem problema algum Com as melhores dicas possíveis Tá? Vamos adiantar aqui Pra ver o que que vem Por ser para que seja a arma, né? Vindo a arma não ficou tão ruim, não E agora repetido Já não valeu tanto a pena Vamos ver Tá chegando Agora Aí, ó A arma Vamos ver se é a do banner Não A Sniper Buster Já tirei também Então é isso, galera Aparentemente Eu não vou trazer um vídeo dessa arma Porque eu só recomendo gastar até 3k Pra não gastar muito também Já gastei até mais do que eu devia Porém, não tirei essa arma Se por alguma sorte Eu tirar ela de alguma outra forma Eu trago um vídeo Para vocês Tá bom, galera? Lembrando, galera Só tem isso de atualização Aparentemente Atualização, né? O que chegou de novo Como vocês podem ver aqui, ó No aviso É o banner do William K O banner da nova arma O raid boss Que eu já citei E o raid São aqueles pacotes De venda Ao qual eu não cito muito no vídeo Porque aí é muito pessoal Tá bom, galera? Esse é o vídeo de hoje Não se esqueçam de se inscrever Curtir, comentar E compartilhar o vídeo Com mais pessoas Além de seguir Nossa página no Instagram E entrar no nosso Discord Os links vão estar na descrição E caso queiram apoiar Tem a opção Seja membro aí Que vocês podem estar nos ajudando E nos incentivando Mais e mais Lembrando Como eu falei até o momento Não trocou o evento ainda Não sei se vai ser realmente Só o raid boss Ou se é porque eu entrei muito cedo São 4h30 da manhã 4h30 e alguma coisa E ainda não Não teve essa alteração Tá bom? Mas caso ocorra Amanhã sai o vídeo Mostrando como concluir O novo evento Até a próxima, galera Valeu, falou E fui